Lhe a ira que nem a toruça se fechada do maior general FFDTL, maior general Leranan Timur, a foi em participação da cerimônia tomada de posse estrutura Associação Ami Família Militar Assoenca Afama e a quartel Unidade Polícia Militar e a quintal Boddili relaciona o caso membro FFDTL, neberralo gravação vídeo, rodejatura unha órgão vital e gusmai viral e a média social. Lhe a ira que nem a nebemac publica e mais em membro Força Armada Sato do órgão vital e a média social a ira moral, tamba hatun eman a privacidade. Tamba neho acto nebemac membro necomete laosatun dignidade instituição FFDTL. E tem privacidade em maidade nini, em maidade pública tenemos la ira moral, la ira moral. E tem privacidade em maidade nini, mas quando publica, não encanta que nem sai problema, mas publica, não sai problema para instituição Nini. E quando mede-de, tem a importância que o interesse, quando vai em maidade privacidade. Mas em maidade, quando apresentamos aqui em maidade, não é por se esbele lá, mas há de repetir na lei da minha privacidade, e tem a poder atorna. E tem a importância que o interesse, quando tem a lei moral, lei ética, quando vai em maidade, situações danes. E tem atributo fárraga ou civil, e tem privacidade em maidade. Em maidade, não chama que estava a futura e depois sentia a boa terné para o público, não é, mas não é lado um dia, nem a gente sonha o dia. Nem imoral também, em maidade, soldado nem beca a lida, mas por enquanto, a gente apresenta queixa, ou apresenta esse problema, a gente ignora. Mas quando a gente apresenta, ou a gente fala queixa, sem dúvida que tem processo, tem solução para a gente militar que comporta, a gente comporta, a gente comporta, a gente não é privada, esse é o problema que a gente fala, mas a gente não é privada. Não é, mas quando a gente apresenta, tem a aturção para a gente, sem dúvida que a gente tem responsabilidade, mas a gente pode, comete, comete infração, não é. Antes de comandante Unidade de Polícia Militar, Valentim Força de Defesa Timor-Leste, Major Abel da Costa Xavier Niki Hateten, Membro FFTTL, O Inicial TX, Castigo Ona e a Quartel Polícia Militar, Quintal Bodiri, Napoleão Xavier, Juvial da Costa, XMN.